Ó, Giovanni Júnior, cê presta atenção aqui, cê filma direito que o negócio tá bonito, viu? Ó, uau! Então, vamos lá, meus amores, receita topzera, ó. Aqui no bol vou colocar duas xícaras de chá de fubá, duas, de duzentos e cinquenta, a medida da minha xícara. Aqui eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, já direto, ó. Cê nunca comeu nada tão gostoso na vida, gente, é muito bom. Olha que massa que já fica, ó, tá vendo? Com creme perfeito. Aí aqui eu vou colocar meia xícara de óleo de soja, ó, tô usando o Vasconcelos. Quatro ovos inteiros, clara e gema. Uma xícara de açúcar. Agora a gente mexe bem, agregar todos os ingredientes. Ó, uma xícara de coco ralado e uma colher de sopa de fermento pra bolos. Gente, prontinho. Cês acredita? Olha só. Enquanto isso, meus amores, antes de começar o preparo, já liga o forno, deixa lá esquentando, vai ficar pelo menos uns cinco minutinhos lá pra ir aquecendo na temperatura de cento e oitenta graus. Aí, ó, olha que beleza. Agora, ó, forma untada com manteiga e açúcar. Não vai farinha de trigo nesse bolo, tá, gente? Ah, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Ó, uma pitadinha de sal, uma colherzinha de café de sal. Essa forma tem vinte de diâmetro e dez de altura. Agora é só levar pra passar por trinta minutinhos, tá? De trinta a quarenta. Trinta minutinhos, já pode fazer o teste do palito, saiu sequinho, que o bolo tá bom. Ó, quentinho já, gente. Prontinho, meus amores, olha que lindo, tá bem quente. Agora a gente faz assim, ó, com a faca aqui ao redor, pra dar aquela soltadinha fofinho. Ui, gente, adoro. Eu fiquei emocionada, eu fiquei emocionada também, então, não consigo nem falar de tanta emoção. Cê fica emocionado também com a receita, quando sai top assim, gente, é bom demais, né? Família toda esperando pra comer um bolinho de café da tarde e a gente acerta na mosca. Faz aquela prece, viu? Ó. Já caiu. Ó, Giovanni Júnior, cê presta atenção aqui, cê filma direito que o negócio tá bonito, viu? Ó. Uau! Olha, gente, meu Deus, gente, olha que coisa mais linda de viver. Eu vou fazer só uma fotinha assim, ó, daquelas que vocês já conhecem e já volto pra gente experimentar. Já tirei a foto, gente, espero que tenha ficado boa, né? Ó, porque o bolo ficou sensacional. Olha isso, gente, ó, fofinho, nem deu pra ver, né? Com a velocidade que eu fiz, ó, e tem os pedacinhos de coco, como bem alto, né, Giovanni, de um jeito que eu gosto, gente. Giovanni fala, ai, tira só um pedacinho, gente, tem coisa de pedacinho, não é comigo, não. Miséria, não é comigo, não, o negócio tem que ser bonitão assim, ó. Olha aqui, vem de pertinho, vem de pertinho pra dar uma uma garibada, ó. Faz esse bolô hoje pra vocês comer. Lu, se eu não quiser pôr creme de leite, só leite. Consigo? Consegue. Põe, é, meio de leite. Hum. É porque duas caixinhas de creme de leite é quatrocentos ML, entendeu? Então, aí, põe só mais cem e meia de leite. Gente, façam, porque a receita é espetacular. Gente, fica molhadinho por dentro. É muito gostoso e não vai farinha de trigo. Tem muita gente que não pode comer farinha de trigo, né? Então, pode fazer esse bolo aqui que a receita é maravilhosa. Beijo pra todos e agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Mateus cinco um e diz assim, olha, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra prometida como herança. Amém, meus amores? E aí, sucessivamente? Vai lá em Mateus cinco, lê lá do um ao doze, que é perfeito, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Lu, e o que tem nesse livro? Hum, a missão desse livro é levar muito mais do que culinária pra vida de vocês. É levar amor, é levar bondade, conhecimento, empreendedorismo e toda a minha história de vida, viu? Esse aqui é o Sabor de um Sonho pela Editora Zero. E aqui, ó, tem um QR Code que você vai encostar a tela do seu celular. A câmera, né? Ou a tela, a câmera do seu celular e você vai ter uma surpresa, tá bom? É um presente pra eles, né? Um presente pra vocês. Então, adquire o seu, não fica sem. Esse livro aqui, gente, vai mudar a sua vida, porque eu ensino receitas rápidas, fáceis, práticas econômicas do dia a dia e que você pode aumentar em muito a sua renda financeira. Mas também conta a minha história de vida, hein? Desde os sete anos de idade ou até mesmo desde antes de eu nascer, que foi quando Deus colocou esse propósito na minha vida.